Desde que você apareceu Na minha vida Com seu bloco na avenida toda diva Ficou pequeno pra minha rua Mas olha como as coisas são Você duvida Mas eu divido tudo isso com você Porque é seu também Amor Meu amor Diz pra mim E agora Eu já me conheço Ai que droga Depois daquele amor isso não se faz O som da sua voz é gostoso demais Diz pra mim Eu já me conheço Eu já me conheço Eu também Eu já me conheço Mas olha como as coisas são Você duvida Mas eu divido Tudo, tudo É seu também Amor Meu amor Diz pra mim E agora Eu já me conheço Ai que droga Você vai disparar E eu vou atrás O som da sua voz É gostoso demais Diz pra mim E agora Eu já me conheço Ai que droga Depois daquele amor Isso não se faz O som da sua voz É gostoso demais Diz pra mim Eu já me conheço Obrigado.